Trabalho com o Gopo Arequejão há mais de 10 anos. Muitas pessoas me perguntam se eu gosto de atender laticínios. Digo que sim. É fácil de responder. O laticínio é como eu, simples. Temos feito um trabalho de parceria, dando assistência técnica, valorizando o cliente, sendo um elo de ligação entre o laticínio e a indústria. Visite nosso site www.gopospararequejão.com.br Meu nome é Fernando.